Oi pessoal, eu sou a Mari. Eu sou o Mu. E esse vídeo, ele é para o Murilo e para os fãs de salgados. Para quem acha que Páscoa é só coisa doce, é amor? Não. Vem com a gente. Pessoal, pediram para a gente fazer sobre ovos artesanais, ovos caseiros, e a gente resolveu ajudar o comércio local. A gente já faz isso aqui, a gente mora em Campinas, a gente normalmente visita os restaurantes aqui de Campinas para poder estar divulgando, para dar dica para o pessoal. Isso, para quem estava acompanhando, dá uma voltadinha lá nos principais, nos primeiros vídeos, aliás. Então vocês vão ver como que era. E aí, eu estava fuçando o meu Instagram para ver quem que a gente ia ajudar. Ajudar não, a gente vai provar, a gente vai divulgar aqui da nossa região. E aí tinha um Instagram que ele divulgava lugares de Campinas, então foi muito mais fácil. E aí, assim, quando a gente está nessa saga, nessa temporada de Páscoa 2021, a gente resolveu fazer algo diferente. E aí, como a Mari falou no meu outro vídeo, é um vídeo especial para mim, porque eu gosto mais de salgado do que doce. E aí a gente pediu na JDelícias, tá? Tudo que vai ter na descrição aqui, tá? O Instagram deles, o telefone deles, aí vocês entram em contato com eles. Eles fazem outros doces também, brigadeiros, bolos de pote, eles fazem tudo. Conferem o Instagram deles. Gente, está dando uns trovões, vocês vão ouvir, pode ser durante o vídeo, vai estar prometendo, cai um temporal aqui, vamos ver. Sabe aquela chuvinha de fim de tarde que faz sol o dia inteiro e a tarde cai aquela tempestade? Está assim aqui, está formando umas luvens feias, mas enfim. E a gente pediu dois ovos. Ovos salgados. Um é como se fosse, eles chamam de empa-ovo, que é um empadão, uma empada, de brócolis com três queijos. Com três queijos. Gente, é tudo que o Murilo gosta, tá? Então até os recheios é tudo que você gosta. Tudo que tem brócolis, eu gosto. Pizza de brócolis, pastel de brócolis, empada de brócolis. Posso mostrar então esse aqui primeiro? Olha o que você já falou, dá uma olhada. A gente vem numa caixinha bonitinha, artesanal aqui, ó. E vem esse super empadão, né? Vamos tentar focar aqui, ó. Vamos ver se ele não cai, né? Esse vai ser mais fácil pra mostrar do que o outro, porque o outro pode ser que não dê muito certo fazer isso não, tá, gente? Eu já vou colocar o outro, mas a gente vai comer primeiro empadão. O outro ele deu uma embaçadinha por causa do calor, ó. Isso. Acho que não vai dar pra ver, nós vamos ter que abrir, ó. Vai ter que abrir, que é coxinha. Ovo de coxinha, gente. Só não tem até uma espera, né? E eles mandaram na embalagem, que a gente pediu pro delivery. Enquanto eu abro, a Mari vai ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês. É escrito assim, ó. Você está recebendo a J Delícias. Além de muito amor, seu pedido foi preparado com muito cuidado e proteção. Nossos produtos são feitos de forma totalmente artesanal, desde o preparo e a finalização. E não se esqueça de compartilhar uma foto com a gente. Então, se você comeu, se você vai experimentar, né? No caso, compartilhe marca J Delícias. Ponto Campinas, tá? Ó, pessoal. Fizendo uma arte aqui. Eu tirei o ovo inteiro de lá, ó. Tentar focar, ó. A empadona. Muito bonita, bem. Ó, tem mais ou menos um meio quilo, seiscentos. Lá fala que é de seiscentos a setecentos gramas. Põe lá. Vamos abrir o outro também pra gente já mostrar pra eles. Deixa eu ver agora. Vamos pôr aqui, né? Que ele já tá quase quebrando, né? Porque ele... O formato dele. Então, pessoal, a gente vai tirar uma fotinha e vai postar no Instagram. Segue a gente no Instagram, tá? Se você não segue. Acho que eu vou pôr. E se você acha legal essa ideia de vídeo, de poder estar ajudando o comércio local, já deixa seu like. Comenta aqui embaixo. É. Talvez você não mora em Campinas. Mas a região... Ou até não mora na região, mas de repente quer divulgar algum comércio local. Sabe se é bom? Olha aqui agora. Manda pra gente. Quem sabe dá tempo pra gente experimentar ou tem como a gente experimentar. Mesmo se não for agora, né, amor? Mais pra frente, né? Um ovão de roxinha, gente. Olha, esse aqui tá muito bonito, viu, pessoal? Muito, muito, muito bonito. Já tiramos nossas fotinhas pro Instagram. Vai lá dar uma olhada, tá? E agora, a primeira vai ser a coxinha. É, como é fritura, né? Vamos aproveitar que ela tá fresquinha ainda, gente. Eu vou comer uma coxinha que vem em cima aqui, ó. Hum. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que diferença. Eu vou ser sincera com vocês. Coxinha é bem temperada o frango pra mim. Bem gostoso. Gostoso. Porque tem no ar que se compra coxinha, gente. Que vem, tipo, como se fosse uma pasta dentro. Você não sente o frango, você não sente esse tempero, você não sente nada. Parece tudo uma massa só. Aqui não, você sente bem o temperinho do frango. Tem um garfinho junto. Hum. Você vai querer morder o ovo, vai querer comer coxa. Eu vou experimentar primeiro o recheio com garfinho, depois eu mordo. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu não sou, assim, tipo, super fã de coxinha. Exatamente porque... Por causa disso que o Murilo falou. Nem sempre é tudo gostoso. Então eu acabei ficando enjoada. Tipo, de sempre comprar uma coxinha ou a massa tá ruim ou o recheio tá ruim. E aqui tá bem gostoso, né, amor? Tá bem saboroso. A coxinha pequenininha tá muito dólar. Vamos provar o ovo. Tá bem soltinho aqui, ó. Possivelmente deve ser a mesma massa. Hum. Gente, eu não sei se eu falei o preço, tá? Esse ovo de coxinha, R$39,90. Eu achei barato. Porque... É um ovo que deve ser meio chatinho de ser feito. Porque a massa é frita, né? Então deve dar um trabalhinho de fazer certinho e depois rechear e manter sempre fresquinho. Gente, esse recheio aqui tá muito mais gostoso do que dentro da coxinha. Não sei se é porque dentro da coxinha não cabe tanto, porque ela é pequenininha. Mas, gente, tá muito suculento. Muito temperado. Experimenta. Você vai amar. Hum. Agora eu vou dar uma mordidona, tá? Muito, muito super ovo. Uma coisa legal. Melhor que todas as coxinhas, gente. E você sente que é catupiry de verdade. Sabe? Não é catupiry falso, não é requeijão. É catupiry, catupiry. Hum. Eu vou dar uma mordidona aqui no ovo também, ó. Sabe qual que era o meu medo dessa massa desse ovo, gente? Dela estar meio cru. Sabe? Porque, assim, querendo ou não, não sei se vocês estão vendo, ela é bem grossinha. Por isso eu consigo cortar pra vocês. Então, eu fiquei com medo dessa massa estar cru por dentro, né? Estar crua, né? Por dentro. Quer ver, ó? Ela é grossa, ó. E não está. Está maravilhosa. A massa é muito gostosa. Tem queijo aqui embaixo. Não é só catupiry, não, né? É queijo também? Tem queijo também? Será? Você lembra? Olha. Lá fala que é catupiry. Hum. Mas tá bem. Olha. É que desapareceu, eu não quero, assim. Assim, pra mim, tá? Olha, um pedaço. Muito gostoso. Hum. Mas é uma bomba, né? Porque é tudo fritura. Hum. Então, eu adoro. Não vou falar, né? Não vou ser hipócrita, porque eu gosto pra caramba disso. Mas, assim, eu não comeria o seu ovo inteiro. Dá pra dividir, né? Dá pra dividir. Bem de boa. E, assim, é uma proposta diferente, né? Porque, normalmente, a Páscoa, não pensa em chocolate, pensa no ovo de chocolate. E aí, quando tem essas coisas diferentes, a gente fica... Eu tô curioso pra saber se é bom, se vale a pena. Coxinha, pra mim, ó. Dez. Nossa, aprovado. Vocês conhecem algum ovo salgado diferente? Eu já vi uns por aí. Mas a gente ficou desses dois que eu acho que, de repente, são os mais queridinhos, né? Os mais... E, pessoal, eles têm outros sabores, tá? Não é só de frango. Tem frango... Eu acho que, se eu não me engano, tá? Vou deixar pra vocês aqui. Nossa, tá muito bom. Mas, se eu não me engano, é frango e palmito. Tinha mais uma que eu não lembro. Muito bom. E agora, vamos pra a empada. O ovo... É ovo pada. Alguma coisa eu não lembro como eu falo. Tá escrito aqui o jeito que eles falam que é. Tem uma florzinha aqui em cima, provavelmente, pra diferenciar os sabores, né? Vamos botar ele de meio que quase no meio. O ovo de empada, ele também tem mais sabores. A gente pegou de brócolis, porque, como a Mari falou, é um sabor que eu gosto, é um rejeito que eu gosto. Vamos tentar mostrar assim, pessoal? Por dentro, recheado? Mostra esse pedaço, mostra esse. Tá tudo bem recheado. Ó, gente. É bem grande. Bem recheado. Vamos desprezar esse aqui. Ficou bem. Quando você falou que tava o outro mesmo? Os dois falam lá que é de 600 a 700 gramas. Ah, não só as gramas, pessoal. É o valor desse aqui. Esse aqui, ó. 30... Não, 49,90. Esse aqui foi 39. A coxinha era mais barata. Não era? Gente, a gente vai pôr ali pra vocês, tá? Mas se eu não me engano, esse era 39,90. E esse, 49,90. Pode ser ao contrário. Tá, então tá aí. Dessa faixa, por isso que eu peguei. E é legal que, assim, eles fazem... Vamos ver, eles já fizeram ano passado, que foi sucesso. Eles vieram no Natal também, assim, em Padona, em forma de árvore de Natal. A gente acabou não comprando, né? Porque, como falei, eu acabei conhecendo agora, durante a Páscoa, eles. E aí, pessoal, eles fazem... Cada, tipo, tema, eles fazem de uma forma diferente. Isso que eu achei bem legal. E eles vendem em Padona também, né? Se você quiser. Experimenta. Vamos experimentar. Eu quero pegar o garfinho pra comer só o recheio. Mas, gente... Assim... Como tá fresquinho... Acabou de... O motoboy trouxe. A gente montou aqui, assim... Demorou ainda, o quê? Uma meia horinha pra gente organizar tudo e tal. E ainda tá super fresquinho. A massa, assim, muito boa, né, amor? Desmancha na boca. A massa, ela não é seca. Sabe como você come aquela... Tipo... Que é seca, sabe? Aquela limpadinha seca que você come, tipo, embora tudo na boca, você não consegue engolir. Ela não é assim, não. Ela... E essa aqui é, como eu falei... É o recheio. Brócolis com três queijos. Então, ele tá na medida. Tá muito saboroso. Bem assado, como a Maria falou. O motoboy trouxe. Demorou pra gente montar. Porque a nossa vida não dormia. A gente grava na hora que ela dorme. Então, assim... Tá quentinho ainda. Então, tá super fresco, sabe? Super saboroso. E sabe uma coisa que eu achei legal também, assim? Legal ou não? Que tá bem top, assim? Nenhum dos dois tá muito salgado. E nem sem tempero. Tipo assim... Tá temperadinho, assim, na medida. Então, não tá. Pra quem curte muito o temperão, não tá. Mas também não tá sem. Gente, assim, tá perfeito. Pra agradar todo mundo, tá? A coxinha eu achei mais temperada. Nossa, sim. Acho que por vir daquelas bolinhas... O bróxido, ele tem um gosto mais fraquinho, assim, né? E com os queijos, os queijos não são fortes. Porque se fosse um gorgonzola, aí talvez ficaria um sabor mais forte. Fica uma tica aí. Faz o ano que vem a Jota Delícia. Já pensou? Quatro queijos. Né? Quatro queijos mais caros. Põe um gorgonzolazinho no meio e cobra mais caro. A gorgonzola é um pouco mais caro. Mas, nossa, vai ficar um sabor da hora. Exatamente. Gente, o que você achou dos dois? Olha, eu vou ser sincera, tá? Se fosse pra eu pedir de novo um dos dois, eu pediria o da coxinha, tá? Por quê? E olha que eu falei pra vocês que eu tenho dificuldade em gostar de coxinhas por conta de tudo aquilo que eu já falei. Mais o temperinho, o franguinho soltinho. Eu adoro fritura, né, gente? Quem não gosta de fritura? Então, assim, eu prefiro sempre os salgados fritos ao invés do assado. Isso já é meu, assim. Então, eu acho que talvez esse daqui a gente pode comer isso numa empadona, num empadona num salgado. Mas aquele preparo ali, aquele recheio, gente, tá super demais, né? É, pessoal, agora falta uma semana pra Pásco, né? Então, possivelmente, não sei como vai estar os pedidos deles, se vai estar encerrado ou não, aproveita, corre lá, quem sabe dá pra fazer. Mas, como eu falei, eles fazem essa empada normal. E, assim, eu, se fosse pra mim comprar de novo, eu compraria os dois. Mas eu gostei mais da empada. Por quê? Porque eu já pensei no futuro. Se eu quiser comprar depois, normalmente, esse ovo aqui, ele é só durante a Páscoa. É. Eles vendem salgadinhos avulsos. Só que a coxinha, como eu falei, eu achei muito saborosa, muito temperada. Só que a coxinha é algo... Não me levem a mal, mas você acha em qualquer lugar uma coxinha hoje em dia. Lógico, com essa qualidade, com esse sabor, é difícil. Mas eu não sei o preço, tá? Porque a coxinha deles é pequena. O guardapio tá aqui embaixo, vocês veem lá. Mas a empada eu achei muito saborosa. Muito saborosa. E você... E como eu falei, às vezes você vai comprar numa padaria, alguma coisa assim, tem que ser uma que você já conheça e que você confia. Porque você sente que é produto de qualidade, produto é fresquinho e também, tipo, sabor, né? Então, como eu falei, eu já comi várias empadas. A mesma coisa que a Mari teve com a coxinha, a massa ser ruim, eu já comi empada. Gente, eu adoro empada. Gente, desanima, né? Eu cresci na roça e lá era empadão todo final de semana. Então, assim, eu acostumei. E quando eu vim pra cidade grande, né? As empadas não eram tão boas. E essa aqui tá excelente. Então, assim, eu pediria... Eu vou até comer a gente ser a Mari, de vez em quando, fim de semana. Aí, ó, pega um empadão pra gente comer, sabe? Um empadão pra zoar e a gente comer... É, né? Perfeito, né? E aí, pessoal? Escreve aí embaixo se vocês também conhecem outro lugar aí com ovos de pastos salgados ou alguns sabores diferentes. Não esquece de compartilhar. Não esquece de curtir pra ajudar a gente, que a gente tá vendo que tem muita gente assistindo, mas estão comentando pouco. Então, né? Ajuda a gente. Ajuda a gente a crescer aí no YouTube. E vamos lá no Instagram deles, dá uma força lá pra eles. E se você não é da região de Campinas, procura... Às vezes tem, né? Tipo, algum lugar que faça. Procura no Instagram, procura no Facebook. Digita aí, né? Empada de ovo, ovo de Páscoa. Ovo de coxinha. Salgado, é. Ovo de coxinha. É isso. Mata a vontade. É. Vale a pena experimentar. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito. Eu gostei muito. O vídeo preferido dele da Páscoa, acho que foi. Eu falei, eu sou o Tim Salgado. E ela é o Tim Doce. Por isso que a gente se deu certo. Então, espero que vocês curtem, comentem, compartilhem. Até a próxima. Tchau.